Quanto é doce, quanto é bom No mundo é encontrar alguém Que nos junte contra o peito Quem nós chamemos mãe Vai-se a tristeza ou desgosto Vai-se um ponto na tormenta Quando a mãe nos dá um beijo Quando a mãe nos dá um beijo E embora... Corta, espera, espera, espera Corta Eu me aviste Agora, outra vez Quanto é doce, quanto é bom No mundo é encontrar alguém Que nos junte contra o peito Quem nós chamemos mãe Vai-se a tristeza ou desgosto Põe-se um ponto na tormenta Quando a mãe nos dá um beijo De mãe nos acalenta E embora seja labrão Aquele que tem a mãe Lá tem no mario da luta Dê-nos afastos de alguém E embora seja labrão Aquele que tem a mãe Lá tem no mario da luta Dê-nos afastos de alguém Dê-nos afastos de alguém Aquele que tem a mãe nos dá um beijo Dê-nos afastos de alguém Aquele que tem a mãe nos dá um beijo E que tem a mãe nos dá um beijo